A mostra Enio Pinale Traços está aberta para visitações mediante agendamento no Museu de Arte de Montenegro na Estação da Cultura. A exposição de longa duração, que iniciou em dezembro com o objetivo de destacar o artista local e o seu legado, entrou nesta nova fase que fica em exibição até o dia 30 de junho. Então, a gente está com a exposição aqui nessa sala do Enio Pinale, que é o nome da sala também, por isso que a gente optou em expor quadros dele. O Enio Pinale é um montenegrino que vai ficar conhecido por pintar paisagens, mas ele também pintou pessoas, objetos. E essa nova fase é isso, é os estudos que ele fazia para criar os quadros dele. Por isso que a gente deu o nome de Traços, porque eles começam com pequenos estudos em pequenos quadros, como a gente pode ver ao longo da sala, para depois virar o quadro que a gente vê exposto e tudo mais. Então, essa nova fase é isso, é esse estudo que ele fazia para a realização dos quadros dele. O resto permanece, porque daí a gente consegue ver o estudo e depois o quadro que se formou através desses traços que ele fazia.